Fala pessoal, eu sou o João Tomás, sou especialista em automação aqui na CM Capital. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer a automação no Profit Ultra. Mas antes, dê o like, se inscreva no canal para continuar acompanhando essa playlist. Então aqui com o seu Profit Ultra aberto, você vem em menu estratégias. Aqui no menu estratégias você tem diversos submenus, onde você vai encontrar seu editor de estratégias, que é onde você vai programar seus códigos para desenvolver seu indicador, regra de coloração, alarme, screening, texto e regra de execução. Vou falar mais à frente, onde você encontra suas estratégias. Mas basicamente, um Robô Trader vai depender da sua regra de execução, que são as funções de backtesting. Então gente, se você ainda não está familiarizado com construção de código, com funções de backtesting, fique tranquilo que eu vou estar mostrando aqui o passo a passo para vocês. Então pessoal, vindo aqui no menu central de estratégias, você tem acesso a atalhos, né? Às suas estratégias, ao Block Builder, você consegue importar, exportar seus códigos, você consegue estar contratando o seu módulo de automação, tá? Mas você cliente CM Capital, você não vai contratar por aqui, tá? Você vai contratar diretamente pelo site da CM Capital para garantir a sua isenção do módulo. Aqui embaixo, você tem alguns cursos gratuitos da Anelógica, você tem acesso a documentação em TSL, né? Para quem está construindo o código, a documentação em TSL é essencial, tá? Para a construção dos seus códigos. Você tem modelos aqui pré-prontos já da Anelógica. E caso você já tenha uma estratégia desenvolvida, né? Caso você queira anunciar na loja da Anelógica, você consegue ter o manual aqui de boas práticas da loja, tá? Tem destaque de algumas estratégias, alguns robôs aqui já prontos. Então, basicamente, esse menu são atalhos para você que automatiza suas ordens, para você que quer entrar nesse mundo da automação. Então, para você que já tem seu código pronto, tá? Para você que ou contratou uma estratégia da loja, é aqui em automações onde você vai colocar para rodar a sua automação, tá? Então, vindo aqui em nova automação, você vai selecionar a sua estratégia, tá? Seja ela comprada ou desenvolvida por você. Você vai selecionar o tipo de ativo, a periodicidade do ativo. Caso a estratégia não tenha a quantidade de entrada saída, você vai selecionar por aqui também, tá? Em entrada, você vai ter aqui algumas pré-configurações, tá? Caso você não entenda nada disso, tá? Pessoal, fique tranquilo. Porque cada estratégia, ela pode ser específica e você pode adotar uma determinada configuração aqui para cada tipo de estratégia. Então, tudo isso aqui é parametrizável e tudo isso aqui pode fazer diferença no seu operacional ali do seu robô trader, tá? Então, você consegue configurar a entrada, saída, risco, segurança, caso o código tenha alguma falha, caso o ativo entre em leilão também, tá? Importante. Pré-definir o robô para ele fazer acontecer determinadas funções, né? De acordo com determinado cenário, tá? Então, aqui você ajusta, configura o seu robô, né? Cria ele e bota para rodar, tá? Ao colocar para rodar o seu robô, ele vai aparecer aqui para você, ó, executando, tá? Estou com uma estratégia aqui de exemplo para mostrar para vocês. Aqui em sumário, vai aparecer o nome, né? Da sua conta, no caso que está rodando em uma subconta de simulação. O ativo, tá? Se está executando, qual o tempo gráfico, qual o resultado do dia. Né? Em pontos também ele vai mostrar, tá? E vindo aqui em minhas estratégias, você consegue ter acesso a estratégias locais que você desenvolveu. Apenas estratégias da lógica, são estratégias que você contratou, tá? Você consegue ver se a estratégia tem código fonte ou não, se ela foi otimizada ou não, tá? Se ela possui indicador, regra de coloração, regra de execução, que são os seus robôs. Todas as estratégias que tiver regra de execução é que são robôs, tá? Consegue ver se a estratégia tem alarme, que são os pop-ups, né? Que acusa aqui no Profit quando o ativo atinge determinada condição. Screening, faz a varredura dos ativos para você. E texto, né? Caso a estratégia tenha alguma função de texto para ser plotada no seu gráfico, tá? Para você que já desenvolveu uma estratégia e quer anunciar ela no Profit, aqui é o menu onde você vai ter acesso ao espaço para você anunciar a sua estratégia, para você atualizar a descrição da loja, para você alterar as suas imagens e etc, tá? Então aqui é para desenvolvedores da loja, né? E aqui na loja em si você consegue ter acesso a todas as estratégias, tá? Dos desenvolvedores, né? Onde pessoas, analistas, né? Constrói seus próprios setups, constrói setups já, né? De acordo com as suas análises e estudos do mercado e colocam aqui na loja, distribuem aqui na loja para que você possa ter acesso a isso também, tá? Pessoal, é mais um ponto importante. Aqui no menu estratégias você tem um editor de estratégias, tá? Onde você vai conseguir construir suas estratégias, onde você vai conseguir visualizar o backtest da sua estratégia para ver se aquele seu setup tem expectativa matemática positiva ou negativa. E pessoal, aqui no menu estratégias você também tem acesso ao Block Builder, tá? Para quem não conhece o Block Builder, Block Builder é uma ferramenta onde você consegue construir seus códigos, sua estratégia, sem precisar escrever uma linha de código. Então você cria seu setup e sua estratégia apenas arrastando aqui os itens, tá? Pessoal, mas se você ainda não entendeu, fique tranquilo, né? Que nos próximos vídeos aí a gente vai trazer um passo a passo completo para você. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse tema. E deixe aqui nos comentários as sugestões de próximos vídeos. Até mais!